Amor, olha bem na minha casa, no prazo eu sou assim Mesmo eu te magoando, sei que tu gostar de mim Ah, é um moleque passando, já matou a mão Olha o que ela faz Bem se se souber, músicas novas Música Piquezinho aqui, vambora, monte marcação Não se esconde, pode comer, não se esconde Pode comer, não se esconde Pode comer, não se esconde Pode, pode comer Não, não vem na nação, não vem até o tal Não, não, não vem no céu Não sei o céu para as puxas, não sei o que eu vou usar Mas hoje eu vou te dar, muda, 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 muda E eu vou te dar Vem, 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 Nó pega, taca dito, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Bem gostoso pra fazer o jogo aqui Bota, bota, bota bem gostoso Dê-me, dá-me, dá-me, dá-me Dá-me, dá-me, dá-me Dá-me, dá-me, dá-me Dá-me, dá-me Dá-me, dá-me Dá-me, dá-me Dá-me, dá-me Dá-me, dá-me, dá-me Dá-me, dá-me, dá-me Ensina ela, tá? Solta o ponto do quadradinho Solta o ponto da tremedinha É, bala, balança o peito, mão, mão, brim Joga pra cima e quebra de ladinho Balança o peito, mão, mão, brim Joga pra cima e quebra de ladinho Vai, vai, faz um movimento Amor, brim Tanpa! Tchau, tchau.